A girafa, coitada do zoológico, tava com algum problema de infecção lá e precisava de um colírio. Os funcionários fizeram a solicitação lá pelo setor de compras, mas sabiam, ó, isso aqui vai longe. Demorou seis meses pra chegar o colírio e chegou o colírio errado. Tadinha! É uma insanidade as pessoas que ainda colocam suas fichas no Estado resolvendo os problemas. Exatamente o contrário, o Estado vai criar dez novos problemas pra cada um. Se o Estado brasileiro se concentrar no básico, no essencial, já tá tão bom e não tem que se meter a furar a poça de petróleo, entregar a carta. A internet é provida de forma privada e a carta tem que ser o Estado que vai entregar. Tem forma de você garantir a entrega de carta que não precisa ser o Estado indo lá só com o funcionário público fazendo isso.